Que tal hoje nós aprendermos como preparar um bolo bombom nega maluca recheado de prestígio? Olha só que delice, lindeza! No final desse vídeo eu quero mostrar pra vocês o quanto nós gastamos pra fazer esse bolo e por quanto você pode vender, tá bom? É uma mina de ouro se você souber trabalhar direitinho com esse bolo aqui. Olha que coisa mais marota, mais bonita! Já deixa aquele like, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo e bora pra videoaula porque bolo é o futuro. Vamos prosperar! Olha que coco bonito! Isso aqui é coco em flocos, tá bom? E olha só, os nossos ingredientes estão aqui. Eu quero uma cocada tipo mega top das galáxias gourmet. Então eu tenho 400 gramas de coco, um leite condensado, dois cremes de leite. A mesma medida de leite aqui, do creme de leite, né? E uma colher de sopa de margarina. Vou colocar tudo na panela e vou levar ao fogo, tá bom? Porque você está colocando dois cremes de leite e uma medida de leite pra que a nossa cocada não fique muito enjoativa. Haja visto que o coco já é adoçado, tá? Então vai ficar bem doce. Então o que a gente vai fazer? Nós queremos uma cocada não tão enjoativa, tá bom? Nós vamos levar ao fogo. Quando ela começar a ferver, eu acho que ela já vai estar no ponto, tá? Então eu vou até cronometrar pra ver quanto tempo nós vamos levar no fogo aqui com essa cocada, tá bom? Bora lá, fogão? Vamos lá. Fogo. Cocada. E agora é paciência esperar aqui uns 10 minutinhos até que fique prontinha a nossa cocada, tá bom? Pra você não ficar aí moscando, eu vou dar uma pausa nesse vídeo e volto quando estiver no ponto, tá bom? Bom, gente, 10 minutinhos de fogo, levantou fervura, só que eu não quero que ele fique assim tão líquido, tá? Olha só, tá bem líquido. Eu preciso desse recheio mais firme, porque é justamente pra você ver aquele efeito que você viu lá no início do nosso vídeo, tá bom? Então vamos deixar mais aqui uns minutinhos. Como o próprio nome do recheio diz, cocada cremosa. Já tá cremosinha, olha só. Fiquei aqui em torno de 17 minutos pra ela dar o ponto e agora eu vou apagar o fogo, vou fazer um banho-maria invertido, ou seja, vou colocar essa panela na água fria pra acelerar o esfriamento desse recheio, pra rechear o bolo e eu vou fazer isso agora. Olha aqui o nosso bolo nega maluca, ele passou aproximadamente 45 minutos no forno. Vamos soltá-lo aqui, ó, já tá solto. Ah, o card da receita do nega maluca tá aqui em cima, tá bom? Então olha só, coloco aqui. Esse bolo aqui, ó, eu coloquei esse papel manteiga no fundo. Olha só, completamente sem grudar na assadeira. Vou deixar aqui só por segurança e agora eu faço isso aqui, ó. Vou esperar mais um pouquinho eles criarem, vou abrir ao meio, colocar a nossa cocada aqui dentro e banhar o nosso bolo. Eu fiz esse corte em toda a volta. Vou usar o nosso bolo e agora eu só vou colocando a faca pra dentro, olha só. Desse jeito aqui, ele é bem mais fácil de esfriar, tá? Porque o que a gente pode fazer aqui, ó? Tirar com cuidado porque ele tá mordo, senão ele quebra, tá bom? E agora ele vai esfriar aqui em cima da nossa mesa, tá ok? Prontinho, pessoal. Cocada já está fria. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar a rechear esse bolo aqui, tá? Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Eu vou chamar o The Flash pra me ajudar. Agora aqui, pessoal, nós temos que definir qual será o tamanho dos nossos cubinhos para nós banharmos no chocolate, tá? Então eu pretendo fazer quatro tiras aqui e aqui eu ainda vou definir, mas vamos ajustar isso aqui, ó. Eu meço bem no meio, tá? Olha só, um corte vai ser aqui, o outro corte vai ser aqui e o outro corte vai ser aqui, correto? Então eu vou ter quatro tiras. Eu acho o meio do meu bolo, que não precisa ser milimétrico. Então aqui eu tenho duas bandas, digamos assim. E se eu colocar quatro de cada lado, eu vou ter quatro, oito. Oito vezes quatro eu vou ter trinta e dois pedaços de bolo. Então eu acho o meio aqui, o meio aqui, o meio aqui. Da mesma forma aqui. Quatro, oito, doze, dezesseis. Quatro, oito, doze, dezesseis, trinta e dois pedaços. Nossa missão agora é cortar todos esses quadradinhos aqui. Lembrando que o nosso coco é flocos, ele fica todo cheio de fiapos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, levar para o freezer para esse bolo descansar e depois sim eu desconecto um do outro aqui, tá bom? Use sempre uma faca de serra porque ela ajuda a cortar, uma faca de serra que corte bem, tá? Porque ela ajuda a cortar por completo os pedacinhos de coco aqui, tá? Agora eu posso chamar o deflash para não ficar chato? Então tá bom. Todo cortadinho, olha só gente, cortei todo o bolo. Eu só tirei esse pedacinho aqui para fazer uma foto. Então é isso aqui, vai para o freezer, do freezer a gente volta para separá-los um a um. Vamos lá gente, enquanto o nosso bolo está ali no freezer, olha só. Eu estou com esse chocolate da Hershey's aqui, que eles não pagam nada para aparecer aqui. Chocolate nobre, meio amargo. Eu indico que você use o fracionado porque ele é mais fácil de trabalhar. Eu vou usar o nobre porque eu tenho 13 bolos de cenoura trufados para sábado próximo. Então eu comprei 6 quilos desse chocolate aqui. Eu vou usar uma parte para banhar o nosso chocolate. Eu vou derreter aqui aproximadamente 1 quilo de chocolate, tá? Não tem mistério, tá? Se você não tem micro-ondas, você vai colocar no banho-maria até que se derreta por completo. Se você tem um micro-ondas, aí a vida fica mais suave. É só você colocar de 30 em 30 segundos no micro-ondas até que essas moedinhas aqui todas se derretam. Olha, olha se isso aqui não é vida e mais alguma coisa. Chocolate meio amargo, completamente derretido. Agora a gente só vai dar uma mexidinha aqui e vamos banhar os nossos bolinhos nesse quilo de chocolate aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só. A nossa ideia é estar colocando os nossos bolos aqui dentro. Obviamente que isso aqui vai, vamos dizer assim, contaminar o seu chocolate. Ele só vai servir para banhar mesmo, tá bom? Então olha só. A gente mergulha, dá uma voltinha aqui da Gisele Bündchen dentro da piscina. Oh my God! Será que eu vou ter coragem de cortar um desse aqui depois para mostrar para vocês como que ele ficou? Olha só que delicilindeza. Deixa eu chegar mais perto para você ver. Hummm, pelo amor dos meus filhinhos, olha isso. Escorre bastante, tá? Para o seu chocolate não ficar tão pesado. Eu vou fazer esse processo aqui em todos os nossos chocolates. Então acho que não carece de você ficar assistindo tudo isso, tá? Bom pessoal, terminamos de banhar. Olha a minha cidade aqui, cheia de predinhos, olha que legal. Quem já assistiu o Spectrum, comenta aqui, por favor. Vai lembrar dessas cidades cenográficas. Agora eu quero dar uma dica para vocês aqui, ó, de como você fotografar os seus bolos. Olha só. Estou usando essa tábua aqui para colocar algumas unidades do bolo aqui em cima e depois tirar uma foto bem legal em luz natural, tá bom? Então eu vou cortar um pouquinho aqui o vídeo, mas eu vou mostrar para você eu tirando fotos. Pessoal, já caminhando para finalizar o nosso vídeo, olha que dica massa que eu estou dando aqui, ó. Eu estou aqui no estacionamento, debaixo de um telhado, porém aqui está completamente aberto, eu estou aqui na luz natural. Então eu trouxe esse bolo aqui porque na foto ele fica perfeito na luz natural. Dá uma olhadinha nesse. E agora o que eu vou fazer? Tirar as fotos para publicar em redes sociais que isso é hiper mega power, triple x importante. E depois eu vou colocá-lo na geladeira para que ele seque, para que eu faça um corte também perfeito nele e divulgue nas redes sociais. Você está escutando barulho de trânsito, barulho do vizinho que é serralheiro e barulho do cachorro do vizinho, mas no problem, baby. Se você gostou dessa dica massa aqui, deixa o comentário aqui e me diz qual é a sua maior dificuldade no mercado de bolos, tá bom? Bom gente, olha só, vamos finalizar o nosso vídeo aqui. É 32 pedaços desse bolo aqui. E agora nós vamos cortar esse bolo aqui. Olha isso aqui. Olha que interessante que ficou. Olha a beleza. Bastante recheio. Ele lembra um pão de mel gigantesco. Preço sugerido, conforme você vai ver na imagem a seguir, de R$4 a R$6, dependendo do lugar que você estiver. E agora eu quero te falar realmente o quanto eu gastei e o quanto você consegue faturar com essas 32 fatias de bolo, tá bom? Ufa! Parecia que eu não conseguia mais acabar essa videoaula, mas consegui. Olha só o nosso bolo. Em média, o peso dessa fatia aqui, tô até com a balança aqui, variou de 120 a 150 gramas. Então é muito difícil, as fatias da beirada acabam ficando um pouquinho mais leve. Então é mais pesado do que uma fatia de bolo tradicional de festa de aniversário. Então você consegue praticamente vender a R$5 uma fatia desse bolo. Então vamos lá. O editor vai colocar aqui pra mim, ó. Nós gastamos na massa desse bolo nega maluca, que tá no card aqui, aproximadamente R$10. Nós gastamos no recheio de prestígio aqui, cocada, enfim, aproximadamente R$17. E nós gastamos um quilo de chocolate nobre, R$25, tá? Então no total, R$47. Desses R$47, a gente vai colocar talvez algum extra aí, embora os extras já estão calculados. Vamos arredondar pra R$50? Então se eu tenho R$32 aqui na minha calculadora, R$32 vezes R$5, você vai ter R$160 de faturamento com esse bolo. Tira os R$50 que você gastou pra fazer esse bolo, quanto que a gente vai colocar no bolso? Tô até com um pacote aqui, isso aqui é remédio, olha aí. Deixa eu mostrar aqui, porque os meus ombros doem demais. Então eu comprei aqui um anti-inflamatório. R$110 de lucro. R$110 de lucro, ok? Porque esse aqui é um bolo maravilhoso, maravilhoso. Na verdade eu coloquei errado aqui, tá? Não é R$25 o quilo de chocolate, é R$20 porque eu sugiro que você trabalhe com fracionado. R$110 de lucro? 200%? Se você conseguir fazer isso aí 20 dias por mês, você consegue R$2.000 de lucro, tá bom? Agora deixa eu dar uma dica pra vocês. Se você quiser saber tudo de bolos, quiser ter uma mentoria, uma assessoria, o primeiro link aqui da descrição desse vídeo é do Expert Cake, o nosso curso que é por assinatura, um curso completo que você vai ter tudo sobre bolos. Clica e você vai conhecer o treinamento. Se você quiser o meu tradicional, o meu curso mais completo, que é o Fábrica de Bolos Agora, Fábrica de Bolos em Casa, que tá na versão 3.0, é o segundo link que eu tô deixando aqui embaixo. Clica e vai conhecer o meu treinamento. Se você quiser conhecer o treinamento com 63 receitas de bolos caseiros, é o terceiro link que eu tô deixando aqui do curso Fábrica de Bolos Caseiros. Isso é pra quem quer se tornar profissional e fazer uma simples renda extra, se tornar a sua renda principal. Eu me despeço aqui, e obviamente que eu vou levar isso aqui pra tomar o meu café da tarde, com a minha amada princesa Adriana Gomes da Silva Salote. Um abraço pra vocês, Bolô Futuro. Ah, comentário, curtida, compartilhamento, tchau. Ah, só essa imagem aqui já vale uma curtida aqui no nosso vídeo, tá bom? Olha só, hoje nós vamos aprender a fazer um nega maluca recheado de prestígio e banhado de chocolate. Olha que cidade bonita, olha os predinhos aqui da cidade de chocolate do Eduardo Salote. Então é isso aí pessoal, vamos à nossa videoaula, já deixa aquele comentário maroto, a curtida da confiança e se inscreve aqui no nosso canal. Bolo é o futuro, vamos prosperar!